E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Alô, amigos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós estudando a obra Agenda Cristã. E vamos continuar essa obra de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 6, que fala em seu benefício. E olha que interessante que ele vem falar no dia de hoje. Ajude ao que erra. Seus pés pisam no mesmo chão. E se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Olha, isso é fantástico. Porque a gente vê o erro, claro que vê. Porque o senso crítico, ele desenvolve, ele se desenvolve à medida que as experiências vão se ampliando. Que a inteligência vai se aprimorando. Então, o desenvolvimento do senso crítico. Mas aí eu pergunto, eu observo a dificuldade por quê? Eu observo a dificuldade para quê? É para arrasar o outro? Ou é para ajudar ao outro? E aí, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, três falas de Santo Agostinho sobre essa questão de se lidar com o do mal. Se lidar com o mal de outrem. Em que é uma preciosidade, vale a pena ser lido, porque é orientação comportamental e a gente precisa ser orientado no nosso comportamento. O título é, é no capítulo 10, desculpe, Bem-aventurados que são misericordiosos. Décimo capítulo, é permitido repreender os outros, observar os imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros. E aí, o item 19, Kardec indaga assim a São Luís. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender os seus semelhantes? E São Luís responde, certamente não. Porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sob a vossa dependência. E essa é mais uma razão para o fazer de comoderação, com um fim útil, e não como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro é um dever que a caridade manda que se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos, para vermos se não a merecermos. E aí tem uma outra questão em que Kardec pergunta, é o item 20. É repreensível observar as imperfeições dos outros, quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas? E olha o que São Luís responde, tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. O erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o perante a opinião pública sem necessidade. Seria ainda repreensível fazê-lo apenas para satisfazer a si mesmo, com um sentimento de malevolência e de alegria, por encontrar os outros cometendo faltas. É totalmente o contrário, quando, lançando um véu sobre o mal, e assim ocultando-o do público, limitamos-nos a observá-lo para tirar do fato um proveito pessoal, isto é, para estudá-lo e evitar fazer o que condenamos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? De que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os exemplos? E aí a gente vê que em todo momento, São Luís nos convida a pensar assim, vê se esse mal está em você, vê se você faz isso. Porque muitas vezes eu me choco com o outro e eu nem percebo que o fruto do meu choque, da minha surpresa no comportamento do outro faz parte da minha rotina, faz parte do meu repertório. Então, quando ele fala, ajude ao que erra, André Luiz, seus pés pisam no mesmo chão, é isso, gente. Todos nós estamos em progresso, todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos na mesma escola que é o planeta Terra. E aí ele fala, e se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar, que uma coisa é a correção, outra coisa é a censura. E aí na 21, na 21ª, que é o que encerra esse capítulo, Bem-Aventurados e Misericordiosos, capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pergunta, haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? E olha a delicadeza da questão, São Luís fala. Essa questão é muito delicada, e aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, jamais haverá utilidade em fazer com que os outros as conheçam. Mas se elas podem prejudicar a outras pessoas, é preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de apenas uma. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porquanto é preferível que um homem caia, a que vários sejam enganados e se tornem suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. Então é isso, né? Ele fala, ajude ao que erra. Eu vou ajudar como? Muitas vezes chamando a pessoa num cantinho e conversando sobre o erro. Em outras situações, né? Eu posso ajudar silenciando. Eu posso ajudar através de uma prece. Então eu vou ver qual é o meio que eu posso ajudar. E aquela fala de Jesus é fantástica. Fazer ao outro tudo o que queirás que o outro vos faça. Tratar o outro como quiser de ser tratado. Se eu estivesse cometendo aquele ato que eu sei que é errado, como é que eu gostaria que alguém chegasse e me corrigisse? Eu gostaria que alguém me expusesse em público? Eu gostaria que alguém divulgasse para todo mundo o que eu estou fazendo? Mas aí vem a outra questão. Eu gostaria que essa pessoa se omitisse e me deixasse continuar fazendo aquilo que eu faço errado? Eu tenho que começar a avaliar isso. E não, eu queria porque eu quero acertar. O livro dos Espíritos não fala na questão 1006 que Deus colocou em cada um dos seus filhos, cada uma das suas criaturas, o irresistível desejo de ser feliz. E eu só consigo ser feliz no momento em que eu me ajusto à lei de Deus, né? É esse o momento de acerto. Então eu tenho que parar, analisar e ver. E aí a gente vai entendendo que o processo de correção, o processo de ensino é algo delicado, como diz São Luís. É algo trabalhoso. É algo que vamos ter que trabalhar a sensibilidade nossa para conseguirmos ter um bom resultado. Não é o bom resultado da mudança do outro, mas uma atuação, assim, de acordo com a lei de Deus. É o que a gente precisa agir e pensar. E aí ele fala aqui, Desculpe o desertor. Ele é fraco. E mais tarde voltará a lição. Nós temos, em Obras Póstumas também, um capítulo muito bom sobre os desertores. E a gente vai trazer só um pouquinho para dar água na boca e vocês quererem ler. Nós estamos em Obras Póstumas, que é compilação, né? Claro que é póstuma, não foi escrita para Allan Kardec. A Obras Póstumas foi escrita para Allan Kardec, não é póstuma. Mas a compilação de artigos, né? De publicações que ele fez, né? E aí se juntou e é um livro maravilhoso, que ajuda muito a gente no entendimento da própria codificação. Obras Póstumas e Revista Espírita é uma beleza para a vida de todos nós. Então, os desertores, ele começa a dizer assim, se todas as grandes ideias tiveram seus apóstolos, fervorosos e devotados, mesmo as melhores tiveram também seus desertores. O Espiritismo não podia escapar as consequências da fraqueza humana. Ele teve os seus. E a esse respeito, não serão inúteis algumas observações. E eu vou ler só algumas mesmo. Vamos rapidinho. Ele fala assim, No princípio, muitos se equivocaram sobre a natureza e o objetivo do Espiritismo e não lhe perceberam o alcance. Antes de tudo, ele excitou a curiosidade. Muitos não viram nas manifestações, senão o assunto de distração. Eles se divertiram com os Espíritos, enquanto eles quiseram diverti-los. Era um passatempo. Frequentemente, um complemento das reuniões familiares. E aí eu vou parar por aqui para a gente ver como é que o codificador entendeu a questão da deserção. A deserção por uma falta de entendimento da ideia, por uma falta de entendimento do objetivo. Então, a gente tem, por exemplo, os desertores da vida familiar. Por que fulano abandonou a vida familiar, a família? É porque naquele momento ele não entendeu o objetivo da família e não entendeu porque a família é daquele jeito. E outras situações, ele até se sentiu fraco para continuar aquela convivência. E muitas vezes até, para não se comprometer, não fazer algo que mais tarde ele se arrependeria, ele acaba desistindo da convivência. Mas aí André Luiz fala, desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde ele voltará à lição. O que é isso, gente? Porque, na verdade, nós temos aprendizados como espírito que todos nós temos que fazer. Então, eu tenho o direito, e hoje a gente tem isso, hoje não, há um tempo já tem. É que nós, que somos da antiga, que estudamos antigamente, nós tínhamos o ano letivo. Então, aquelas matérias tinham que ser feitas, tudo isso, se o aluno não desse conta, ele repetia o ano. Mas, hoje em dia, nós temos o sistema de crédito, de dependência, em que o aluno seleciona as matérias que ele quer estudar. E muitas vezes o aluno que vem, de uma forma até querendo ser um sabido, ah, vou escolher bem pouquinha, bem pouquinha coisa, para não me ocupar muito, para sobrar tempo. Mas aí, no outro período, quando ele vai escolher aquela outra matéria que ele tem interesse, ele vai ver que ele precisa dos créditos, quer dizer, ele precisa de uma outra matéria que era suporte. E aí, a gente vê, às vezes, o estudante é apavorado fazendo 14, 15, 16 matérias, porque, muitas vezes, ele negligenciou durante um tempo. Então, para a gente completar um aprendizado, a gente precisa de lições fundamentais que, muitas vezes, por serem trabalhosas, a gente acaba desistindo. Ou por preguiça, ou por fraqueza, não é? Ou por, muitas vezes, assim, insegurança, a gente acaba desistindo. Às tarde, eu vou ter que voltar àquela lição, por quê? Porque faz parte do meu currículo, faz parte do meu aprendizado. ela é fundamental para eu dar o passo seguinte. Então, eu vou ter que voltar àquela lição. Continua André Luiz falando para a gente. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. E, muitas vezes, a gente não agradece, a gente não entende esse equilíbrio que se tem e, muitas vezes, ficamos impacientes com os doentes, criticamos. Meu Deus, a gente faz muita coisa porque a gente fica no próprio ponto de vista. Ah, não faz porque está com preguiça. Ah, não faz porque é isso, aquilo, aquilo, outro. Eu não entendo que a criatura está no estado de doença, principalmente, gente, aqueles aspectos das doenças emocionais. Eu, muitas vezes, coloco o deprimido como se fosse um preguiçoso. Ah, dá um tanque para lavar roupa e banta fazer isso. É porque é corpo mole, não é corpo mole, não. A criatura está doente. E aí, a gente pode, muita vida, até auxiliar porque, em algumas situações, a criatura está doente e não sabe, ela ignora que aquilo é uma doença e ela não procura tratamento. Ela não procura tratamento. Então, muitas vezes, auxiliar é passar a informação até se oferecer, muitas vezes, para levar a criatura a um médico. Indicar aquele médico que se conhece. Dá uma facilitada ali. Quando se percebe, muitas vezes, que tem os componentes espirituais, indicar a casa espírita, indicar a leitura, mas indicar e até acompanhar, não é? Para quê? Para que a criatura volte à situação de equilíbrio. Algumas de nossas casas espíritas têm o trabalho da visita fraterna. Como é que a gente aprende com a visita fraterna? Porque você vai até o doente e chega lá, tem a leitura do evangelho, o comentário do evangelho, a prece, o passe, a água fluidificada. E durante todo esse tempo, a gente vai vendo o quanto é importante. A alegria das criaturas. Tem aqueles companheiros que nos esperam e falam assim, ai, que bom que chegou o Leão Deni, que bom que chegou a visita. e ali, as palavras devem ser de bom ânimo, de auxílio. É claro que esse grupo da visita fraterna, ele não tem como objetivo receitar remédio, nem fazer nenhum procedimento. É aquele trabalho que é feito para aquele companheiro enquanto ele não pode ir à casa espírita. e nós sempre estimulamos assim que puder vá à casa espírita. Estimulamos sempre que ouçam a nossa Rádio Rio de Janeiro, que aproveitem aquele momento. Isso é auxílio, gente. Esse é auxílio. Porque nesse momento a gente está podendo andar, está podendo andar, chegar lá e fazer. Mas quem é que pode falar, pode assegurar se no momento seguinte não seremos nós os visitados? Nós os necessitados da palavra de carinho, do reconforto. Ninguém pode falar sobre isso. Então o auxílio é muito interessante e ele fala que é da gratidão. Vamos agradecer o equilíbrio desse momento? Se a gente está conseguindo levar o garfo com o alimento à boca. É uma atitude que é tão simples. Não. Tem pessoas, tem companheiros que tremem, passam aquela situação e não conseguem levar o alimento. Outros até nem tremem, mas a questão do desequilíbrio é tão grande que ele não sabe onde é a boca. Ele esquece os pacientes do Alzheimer, tudo isso. não é? Então se a gente lembra de pessoas, se a gente consegue conversar, a gente está numa posição de equilíbrio muito boa. E aí ele continua a falar para a gente, esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. E é engraçado que assim como quem nos acuda não conhece a gente, a gente quando acusa o outro, a gente está vendo aquele momento, mas a gente sabe da história do outro. A gente sabe porque o outro chegou àquele estado e porque ele está agindo assim, porque ele elegeu tal ou qual comportamento. Nós não sabemos. Daí Jesus lindamente nos fala não julguês. Eu só posso ter uma visão que quem está fazendo mal não está bem. Então a má palavra, a ação má, ela é um indício, é um sinal que a criatura não está bem. Agora, por que a criatura elegeu aquele comportamento? Eu não posso falar porque eu não sei. Quantas vezes nós mesmos não sabemos por que escolhemos tal ou qual comportamento na nossa vida? A gente não sabe. E às vezes até temos que recorrer aos terapeutas, pedir alguma ajuda, para retornarmos ao movimento do equilíbrio. E aí André Luiz fala mais um pouquinho. Perdoe ao mal. A vida se encarregará dele. Parece até, gente, que é aquela praga. Ah, eu deixo pra lá porque Deus é grande. Não é isso não, gente. É que a lei é de ação e reação. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aquilo que ele semear, ele vai colher. Então, aquela criatura que planta maldade, ela vai colher maldade também. Ela vai colher essa maldade também. E muitas vezes ele até elege o comportamento mal que ele acha que através daquele comportamento ele vai ser profundamente feliz. E aí não adianta o conselho. Ah, não, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer mesmo, tá na minha cabeça, eu vou daí por diante. E aí a vida se encarrega por quê? Porque é escola. Então, a gente tem que meditar muito sobre essas colheitas porque eu olho o outro. Mas e na minha vida? Quando eu começo a ver que as coisas não estão do jeito que eu quero e quase sempre eu atribuo o insucesso, né, eu atribuo a perturbação alguém, alguém, será que a vida também não está se encarregando de cada um de nós? Não como vingança, gente, não como punição, mas como uma sinalização para mudarmos determinadas, é, determinados valores, vamos dizer assim, determinados valores que norteiam os nossos passos. será que assim o evangelho ele está ressoando como um valor legítimo na minha vida? Ou é apenas um adorno intelectual? Eu tenho que pensar mas sem violência, sem maldade, não, eu tenho que começar a pensar para eu começar a mudar, para eu começar a dulcificar o meu caminho, né, para eu começar a amolecer o meu coração, para eu começar a me sentir mais igual, mais irmão, sabe? Começar a sentir esse gosto de viver, agradecendo muito ao que eu tenho e exigindo menos, valorizando aquilo que eu tenho, percebendo o amor de Deus nos meus passos. então quando eu começo a fazer isso eu vou substituindo, substituindo velhas agressões, substituindo velhos preconceitos, substituindo, tirando aquela mania de perseguição, substituindo por encaminhamento de auxílio ao outro, tendo prazer em servir, então são plataformas que eu vou tendo e aí, gente, com certeza é o bem substituindo ao mal, é a verdade substituindo a mentira, é o amor substituindo o ódio, é a esperança substituindo o desespero, como bem diz a prece de Francisco de Assis. então que a gente possa meditar acerca do que estamos fazendo da nossa vida e se a gente até agora escolher o mal, vamos nos auto-perdoar escolhendo o bem, escolhendo o melhor, seguindo a Jesus como filhos de Deus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.